Bom pessoal, 5 horas da manhã, o Histórias de Fogão de hoje começa aqui em Caxias do Sul e vai terminar em Farroupilha, na Romaria de Nossa Senhora do Caravajo, uma romaria tradicional aqui na cidade, os romeiros fazem um percurso de 15,5 km, uma romaria de muita fé, muita história e vamos pedir a Nossa Senhora do Caravajo que nos ajude e quem sabe vamos encontrar também receitas no caminho, a Histórias de Fogão de hoje aqui em Caxias do Sul partindo às 5 e 3 da manhã em direção ao Santuário de Nossa Senhora do Caravajo, que nos acompanha Bom pessoal, aqui no Histórias de Fogão de hoje, hoje então na Romaria de Caravajo nós temos a primeira paradinha, na verdade não é uma parada, a Romaria de Caravajo é uma romaria histórica, há muitos anos, é super organizada, onde tem um envolvimento muito grande da prefeitura de Farroupilha e de Caxias do Sul, que trabalham de acordo com segurança, com estrutura para distribuição de água, água quente, café, também os pifes móveis, ou pifes rumos, ou os banheiros sanitários, temos também apoio do pessoal da Guarda Municipal com as ambulâncias, Polícia Federal, Polícia Estadual, quer dizer, é uma grande estrutura para receber quase um milhão de movimentos, onde eles têm sacolas, o pessoal da prefeitura se encarrega disso, para que possa você, Romero, quem vem fazer a primeira vez, que está acostumado, possa colocar a castinha de bergamota no lixo, no local adequado, a garrafinha de água vazia, ou a latinha de refrigerante, nos locais adequados. Tem local e estrutura para tudo isso, receber com conforto, com tranquilidade, os romeiros aqui, a Romaria de Caravaggio e de Caxias do Sul. A estrada daqui para frente, nós atravessamos aqui a rodovia, com a garantia de segurança da Polícia Federal, e também, com isso, começamos a parte da estrada, da estrada principal, a estrada dos romeiros, onde você pega o percurso de todas as estradas de chá. É uma coisa de muita fé, muita devoção, vai ter pessoas, vocês vão ver carregando cruz, carregando grandes velas, pagando suas promessas com muita fé. Aqui, a Romaria de Caravaggio, Histórias de Fogão Continua. Bom pessoal, aproveitando, nessa parada aqui, para agradecer, gentilmente, o pessoal da Codeca, e todo o pessoal envolvido da prefeitura, tanto de Caxias do Sul, como de favor milha, que gentilmente, nos deu ali um copinho de chocolate quente, como estão entregando gratuitamente para muita gente, café, chocolate, água, então toda a estrutura, que o pessoal aí está desde as duas horas da manhã envolvida, cedendo tão gentilmente, auxiliando, fazendo com muito amor tudo isso. Vamos tomar um chocolatinho quente, e já vamos despeçar o chocolate, despeçar o copinho de chocolate, na lixeirinha, no início do percurso aqui da estrada, dos romeiros. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau Em nosso empório, o diferencial é oferecer produtos exclusivos com atendimento personalizado Oferecemos também destilados, vinhos e espumantes Além de uma variedade de mais de 200 rótulos e cervejas nacionais importadas Contamos com produtos prêmios e artesanais Como azeites, massas, molhos, chocolates e sugestões para presente Espazio Casa Gourmet Rua Marcílio Dias, 66 Bairro Exposição Fone 34196837 Acesse também nosso site espaziocasagourmet.com.br Acesse também nosso site A DA Inovações é especializada em decoração de interiores e paisagismo Oferecemos variada linha de flores e plantas permanentes Em alto padrão de acabamento para ambientes internos Além de objetos decorativos, vasos e móveis Venham nos conhecer Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Acesse nosso site dainovações.com.br Ou marque a visita de um dos nossos consultores Pelo fone 54-3223-1818 DA Inovações Você vai se impressionar Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Em nosso empório O diferencial é oferecer produtos exclusivos Com atendimento personalizado Oferecemos também destilados, vinhos e espumantes Além de uma variedade de mais de 200 fotos de cervejas nacionais e importadas Contamos com produtos prêmios e artesanais Como azeites, massas, molhos, chocolates e sugestões para presente Espazio Casa Gourmet Rua Marcílio Dias, 66 Bairro Exposição Fone 3419-6837 Acesse também nosso site espaziocasagourmet.com.br Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Vira Alcides Long 226, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Rua Alcides Long 228, Világio Iguatemi, Caxias do Sul Uma coisa maior, tirando o dedo da Nossa Senhora Aparecida, a Paula da Caravaggio. É, então eu tinha falado, se eu não me engano, acho que no início do programa que era a segunda, a maior romaria do Brasil, eu acredito que você... É, eu acho que sim. Maravilha, maravilha. Vocês se preparam para receber, geralmente, quantas pessoas aqui? Mas olha, nós nem temos. Tem um número? Não. A nossa receita que vai aqui, mais ou menos, vai ser os dois sacos de farinha de trigo, e massa para o Pastel. Certo. E os dois sacos de quantos quilos? De 50. 50 quilos? De 50 quilos. 200 quilos de farinha. É. 200 quilos de farinha. Só para o Pastel. Só para o Pastel. Certo. Vai uns 200, 250 quilos, exato. Olha. É. Vai mais ou menos 50 milhão. Nossa. É, e a quantidade é tudo grande. E depois tem o café, tem o lixo, tem o sacchichão. O que nós vamos pegar depois do takezinho. É. Muita gente fala da bergamota da Romaria de Carvalho. É. É. É uma pena, é uma pena mesmo, porque o programa ali é gravado. Ah, é. Ele vai entrar depois da Romaria no ar. Certo. Fica uma de que queria sempre que o pessoal por ano que vem quiser participar. Não deixe de passar aqui. Com certeza. É tudo feito da hora. Tudo bem limpinho. A gente procura fazer o máximo que seja de higiene, né? Certo. É tudo. E um detalhe. Com amor, né? Ah, com certeza. Com amor. Quantos anos senhora já cozinha? Eu acho uns 40 anos. 40 anos. De cozinheiro, senhor. Só de cozinheiro aqui. Aqui. É. Aqui já é farrompilha. Já é um sentimento. É. Aqui é farrompilha. Passa logo ali. Passa aqui. Maravilha. Vamos seguir mostrando imagens. Então, aqui com a Dona Inês. Sim. Com o pessoal do Clube de Mães. Fazendo esse trabalho maravilhoso desde a meia-noite. Trabalhando. Agora são quase sete da manhã. Nós percorremos quase sete quilômetros do local onde nós partimos. De Caxias. Sim. Temos força para caminhar pelo menos mais de dez quilômetros pela frente. Comendo um pastelzinho delicioso. Hoje o pessoal se chocou. Ou tomando um cafezinho. Enfim. Não é parâmetro, né? De Caxias. Muito obrigado. De nada. Coração. História de fogão aqui na Romaria de Canapá. Coração. 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 A DEA Inovações é especializada em decoração de interiores e paisagismo. Oferecemos variada linha de flores e plantas permanentes em alto padrão de acabamento para ambientes internos, além de objetos decorativos, vasos e móveis. Venham nos conhecer. Rua Ocides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul. Acesse nosso site dainovações.com.br ou marque a visita de um dos nossos consultores pelo fone 54-3223-1818. DA Inovações, você vai se impressionar. DA Inovações, você vai se impressionar. Em nosso empório, o diferencial é oferecer produtos exclusivos com atendimento personalizado. Oferecemos também destilados, vinhos e espumantes, além de uma variedade de mais de 200 rótulos e cervejas nacionais e importadas. Contamos com produtos prêmios e artesanais, como azeites, massas, molhos, chocolates e sugestões para presente. Espazio Casa Gourmet, Rua Marcílio Dias, 66, Bairro Exposição, Fone 34196837. Acesse também nosso site espaziocasagourmet.com.br Acesse também nosso site espazioca.com.br A DA Inovações é especializada em decoração de interiores e paisagismo. Oferecemos variada linha de flores e plantas permanentes em alto padrão de acabamento para ambientes internos, além de objetos decorativos, vasos e móveis. Venham nos conhecer. Rua Ocides Long 225, Világio Iguatemi, Caxias do Sul. Acesse nosso site dainovações.com.br ou marque a visita de um dos nossos consultores pelo fone 54-3223-1818. DA Inovações. Você vai se impressionar. Acesse nosso site dainovações.com.br Em nosso empório, o diferencial é oferecer produtos exclusivos com atendimento personalizado. Oferecemos também destilados, vinhos e espumantes, além de uma variedade de mais de 200 fotos de cervejas nacionais e importadas. Contamos com produtos prêmios e artesanais, como azeites, massas, molhos, chocolates e sugestões para presente. Espazio Casa Gourmet, Rua Marcílio Dias 66, Bairro Exposição. Fone 3419-6837. Acesse também nosso site espaziocasagourmet.com.br Acesse também nosso site dainovações.com.br Acesse também nosso site dainovações.com.br Acesse também nosso site dainovações.com.br Passamos pelo pastel e aqui no salchipão. E aqui no salchipão. 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 Mostrando imagens do salchipão sendo assado na hora, sendo feito com tanto carinho. Rafa, Deus, de que horas você está aqui, meu amigo? Eu saí de casa, batei 3 horas. Eu saí aqui, 3h20. 3h20 da manhã. 3h20 da manhã. A casa tem 4 horas de atividade. Olha, que bacana. Isso aqui faz sozinho. Quantos quilos de opção mais ou menos? Olha, isso aí varia de acordo com o movimento. A compra foi de 380 kg. Vai para hoje e amanhã. 380 kg para sábado e para domingo. Estamos hoje, sábado, aqui é o Fernando da Rua Maria. Sábado e domingo, 380 kg. Isso. Mas pode dar mais. Ah, varia, varia. Mas acho que não. É? É para acertar. Essa é a cota para não... Algum tempero especial? Só o salsichão assado? Algum tipo de salsichão diferente? Não, é um salsichão especial que eles mandam fazer ali. Salsichão temperado especial. Não, não sei se ele é temperado ali. Não. É só abaixo de alho e alho. Olha, bacana. Não é temperado porque... Não, até porque tem pessoas que não gostam. É, tem gente que comer tempero e tem gente que não come. Claro, claro, claro. Aí varia muito. Sim. Quanto tempo você faz serviço aqui na comunidade? Aqui na comunidade é 4 anos que participo. 4 anos? 4 Romarias? Sim. Bacana. E eu sou... Eu sou gusqueiro número 1 da comunidade. Gusqueiro número 1. Pegamos a pessoa certa ainda. É, o cara, né... Eu sempre falo assim com ele. Então... É natural daqui, Rafa. Não. Não é natural daqui? Você tá de onde? 14 anos que eu tô morando em Caxias. 14 anos em Caxias? O natural é treino de Portela. Treino de Portela? Claro, João. Pra lá, sim. Caradão, mas aonde é que eles viram? Não, é lá na... Eu morava lá, eu tinha fronteira vindo pra cá, né? Olha, a gente tinha fronteira pra lá, né? 5 anos. Eu morava na ativisa de Santa Catarina. Santa Catarina com... Dá pra ter apartamento com o argentino embaixo lá. Certo, 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 certo. Bem, bem, bem lá na fronteira mesmo. Sim, bem lá na fronteira. Maravilha. Então, vamos passar pra outra sala lá, mostrar já o salchipão montado pra ser servido. Depois vamos bater um papo agora com o Paulo também, que é um organizador. É, o Paulo até era... Nós pegamos o jornal desde a entrevista em Caxias, né? Olha que bacana. Fomos pegar ele lá na obra, né? Sim, sim, sim. Foi uma entrevista dele pra barulharia, né? Maravilha, maravilha. A Drega é até bonita, pegou o jornal e tirou a cópia, né? Sim. Até na casa, tudo a cópia. Legal. Histórias de fogão de hoje falando com essa gente que faz toda a diferença na rumaria de Caravaggio. Continuando então, estamos aqui com o Paulo, os organizadores, nesse ponto da rumaria, né, Paulo? Nesse ponto. Nesse ponto. Há quanto tempo já envolvido com esse evento, Paulo? Trinta e dois anos. Trinta e dois anos de movimento com a rumaria. Natural aqui de Farrufilha? Não, não. De Garibaldi. De Garibaldi. E de onde é que veio a ideia desse seu ponto? Sabe me contar? Isso. Nosso amigo lá, meu sogro. É? Que tá virando ali há mais de 50 anos. Nós começaram a trocar a barranca ali dentro do refri. E depois começaram a... Fazer essa ideia do... Salchipão. Salchipão. O pão que só se chama. Maravilha. Nós pegamos algumas imagens lá dentro, do pessoal envolvido, do rock, do anime, do pessoal do Clube de Mães. É muito bacana isso aqui. Eu, pessoalmente, eu vivo em Caxias do Sul há 16 anos. Eu sou natural de Canoas, da Grande Porto Alegre. Ah, você é da capital? Sou da capital. Amo Caxias do Sul, porque eu amo Farrufilha como se fosse minha terra. Porque a riqueza da gastronomia é muito grande. É. E mesmo numa romaria com tanta gente envolvida, com uma religiosidade, com uma história tão bacana... São mais de 70 anos de romaria. Não, são 134. Tô sabendo tudo. 134 anos de romaria. Estou bem mal informado. É uma história muito rica. E o Sassu Chão com Pão, eu não podia parar, eu não podia perder a parada de, além de comer o Sassu Chão com Pão, aproveitar pra contar um pouco dessa história. Paulo, agradecemos muito esse espaço. E a história de fogão de hoje continua o trajeto da Romaria, mostrando todo o trajeto e a nossa parada final lá dentro da Igreja de Nossa Senhora do Caravaggio. Paulo, obrigadão. De verdade, por tudo, de coração. Nós te agradecemos, viu? Obrigado. Boa matéria. Obrigado. Sucesso. Você também. Vamos continuar a viagem. Boa caminhada. Vamos agora arrumar um lugarzinho pra sentar, pra degustar esse Sassu Chão com Pão. Entregue com tanto carinho pelo pessoal aqui, que faz essa estrutura, essa bela receptividade, aqui na Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio, onde nós vamos continuar na estrada assim que comer esse belo Sassu Chão com Pão. Bom, pessoal, encerrando então mais um Histórias de Fogão aqui na Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio, a famosa Ladeira dos Romeiros. Vamos subir a ladeira. Se não me engano, o percurso são mais de dois quilômetros, ou três, se não me engano. E vamos fechar com algumas imagens também do santuário e da subida dessa ladeira. Um grande abraço. Agradecemos a audiência do programa, uma grande audiência, e nos encontramos no próximo Histórias de Fogão. Mais uma história, mais uma história. Valeu. Agradecemos a audiência. Agradecemos a audiência. Agradecemos a audiência. � And I would walk five hundred miles And I would walk five hundred more Just a bit of a man who walked A thousand miles and more No time to go